O Espelho do Quarto O Porquê não entendo, tudo está como antes Para mim não faz sentido, acabaste por aqui Nada peço mais, já vi tudo Mas já que te vais, somente pergunto Diz-me o que vai ser de nós, um sem o outro O que vai ser de nós, quando ficarmos assim O que vai ser de nós, alma sem corpo O que vai ser de nós, apenas sei que é o fim Já não tenho palavras, para mudar teu caminho Simplesmente me rendo, porque sei que perdi E que acaba aqui, nossa história Mas antes do fim, antes de ir-se embora Diz-me o que vai ser de nós, um sem o outro O que vai ser de nós, alma sem corpo O que vai ser de nós, apenas sei que é o fim Também sei que a saudade, vai-se encontrar comigo E vou sentir a falta da tua voz Antes que a noite, antes sei que a noite acabe Tu vais com um sorriso, eu fico só A chorar, é chorar, é chorar, dançou Diz-me o que vai ser de nós Diz-te o que vai ser de nós Ou sem o outro O que vai ser de nós Ou é tu ficarmos assim O que vai ser de nós Alma e sem corpo O que vai ser de nós Ou é tu ficarmos assim O que vai ser de nós